Hoje uma campanha das Nações Unidas nos convida a refletir sobre os nossos hábitos de consumo. Já vemos sinais claros de que o planeta não vai suportar por muito tempo os atuais padrões de extração, produção, comércio e claro, de descarte. Mas quantos de nós pensam diariamente nisso? E mais importante, nós estamos dispostos a mudar de comportamento? Conosco, Luciana Duarte, que é mestre em engenharia de produção e uma ativista da proposta de consumo sustentável. Obrigada por estar aqui com a gente, boa noite. Obrigada por estar aqui com a gente, viu Luciana? Obrigada, eu. Luciana, as pessoas de maneira geral, elas reconhecem o problema do consumismo, você vê que existe um amadurecimento, assim, do consumidor, da população ou não? E se for, esse é o primeiro passo? Não, a maioria não vê. Elas estão tão inseridas na lógica de desejar o novo, o carro novo do ano, a roupa nova pra festa, que elas não têm essa autocrítica de se perguntar, por que eu ajo assim? É porque eu preciso, é porque eu desejo. Entendi. Então, aí nisso vem embalagens e mais fitas e mais adereços e eu troco e o outro eu descarto por aí, nem me preocupo em dar um novo significado, um novo destino pra aquela coisa. Você então, porque normalmente, quem tá muito envolvido nesse momento já vê uma certa mudança, mas normalmente a grande maioria não tem essa menor consciência. E ainda mais, assim, no nosso país, pela nossa condição de desenvolvimento, né? Se fosse um país de primeiro mundo, por exemplo, minha irmã que tá na Alemanha, ela tem ali uma outra situação de consumo, onde as pessoas não têm esse afã. Mas a gente tem também influência dos meios de comunicação, do próprio governo, das próprias escolas, tá todo mundo reunido, né? A publicidade, né? Então, assim, a máquina, ela é formada de uma maneira em que você deve continuar sendo um consumidor, pra estar sempre gerando produto e a economia muito baseada no consumo de produtos. Mas a gente fica pensando assim, quem produz, quer mais é vender, vai mais é usar, vai descartar, enfim. Como é que, por exemplo, em outros países, as empresas estão repensando e mesmo assim, conseguindo ter lucro, Luciana? A gente pensar mais em serviços e pensar mais em produtos em que eles circulam o máximo possível pras pessoas. Então, mais serviços de aluguel das coisas. E não tanto eu comprar ali. Eu quero, pensa só, eu tenho ali, preciso colocar um furo na parede. Entendi. Eu compro uma furadeira, mas o que eu preciso é comprar o furo e não a furadeira. Então, essa é a lógica. Então, eu vou pegar, vou ter uma furadeira compartilhada ali no prédio. Interessante. Essa é a situação. Todo mundo vira, assim, uma grande cooperativa. A gente encontra, ao invés de eu comprar, eu acabo alugando, vamos dizer assim. Isso acontece também com, eu já vi, com bolsas, até vestidos de festa, pra não ter que comprar aquele tanto de vestido de festa. Sim, essa é a situação. Então, assim, por exemplo, na Suécia tem surgido ali algumas bibliotecas de roupas, que é diferente do aluguel de roupa que a gente tem aqui, né? Então, as pessoas vão ali em cima de produtos muito específicos pra aquela necessidade dela, né? Então, é outra dinâmica. Luciana, a gente não tá querendo dizer que não é pra comprar nada, mas é pra comprar com mais consciência e menos arrependimento e menos, assim, vamos dizer assim, coisas mais supérfluas que vão acabar. Eu vou usar uma vez, eu vou deixar pra lá. Sim, e pra comprar com consciência, acho que a primeira coisa, o consumidor, ele tem que ler ali, é o rótulo das coisas, né? Então, ver ali um símbolo, um T de transgênico, ou ver ali... Boicotar mesmo, né? É, é, essas, essas não, né? E, por exemplo, na questão da roupa, né? Eu vou ali ler a etiqueta e ver onde é que ela é feita. Se ela é feita na China, se ela é feita na Tailândia. Eu sei que aquilo ali tem uma carga de um trabalho escravo daquelas pessoas, então é não comprar disso, né? Então, comprar o feito no Brasil, ok? É bom. Não, e existe até um aplicativo muito legal do Repórter Brasil, que mostra, inclusive, se alguma marca tá vinculada a trabalhos escravo, ou seja, não precisa nem sair de casa, sair ali dentro do seu celular. Você só olha ali e vê, né? Então, essa daqui eu não vou comprar. Bom, você tem um blog de moda ética. O que que esse blog propõe? A gente fica pensando só em moda, né? Mas existem ali lições também de consumo consciente. Como é que a gente começa isso dentro de casa? Bom, é consumir o mínimo. Então, eu, assim, eu, por meu exemplo, eu tenho em casa ali, no meu faqueiro, é três colheres, é quatro garfos. Isso é muito verdade, né? E com a questão da roupa também. É comprar menos, somente numa necessidade muito urgente. E eu acho que a principal bandeira que eu levanto ali no blog é com relação ao algodão. Então, o algodão é das plantações mais sujas do mundo. O mundo, ele ocupa ali três por cento do planeta, usa dez por cento de todas as nossas pesticidas, herbicidas. E então, ele é extremamente venenoso, essa plantação. E a maioria das nossas roupas, representa oitenta por cento das nossas fibras com poliéster, são de algodão. Então, procurar algodão orgânico, fibras alternativas, né? Cânhamo, o bambu, etc. Então, assim, liocel, tincel. Então, procurar essas outras fibras e sair do algodão. Ele tem uma carga negativa muito grande nele. Você tentava pensar mais no coletivo, né, Luciana? Pensava mais no coletivo e nos materiais. Tá certo. Muito obrigada pela participação, pelas dicas e as orientações. Obrigada, boa noite. Mas aí,